Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 15 de outubro, três proposições foram aprovadas. A primeira institui gratificação aos médicos do município pelo exercício de atividades periciais junto ao regime próprio de previdência social. Já a segunda proposição trata da destinação dos recursos aos fundos do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos servidores públicos de Santa Maria. Já o último projeto aprovado proíbe a manutenção de postes danificados ou que estejam em situação precária. A Câmara promoveu curso para a elaboração de emendas impositivas. A qualificação foi destinada a vereadores e servidores da Prefeitura Municipal e da Casa Legislativa e reuniu aproximadamente 100 pessoas. O orçamento impositivo torna obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais de até 1,2% da receita corrente líquida do município, sendo que a metade desse valor deverá ser aplicada em ações e serviços públicos na área da saúde. A Comissão de Direitos Humanos encaminhou um acordo de cooperação entre a Universidade Federal de Santa Maria e uma entidade assistencial. O Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Apenados e Familiares, entidade assistencial sediada na Vila Kennedy, foi apresentado por Fabiana da Costa Machado ao pró-reitor de extensão da UFSM, Flavílis Boa Filho, que sinalizou a disposição da instituição de ensino em desenvolver ações integradas nas áreas da psicologia e serviço social. A comissão especial que fiscaliza o contrato entre a Prefeitura e a empresa MacMáquinas definiu o cronograma de oitivas. No dia 30 de outubro, os vereadores deverão ouvir secretários municipais e servidores relacionados com a fiscalização do contrato da empresa que presta manutenção de equipamentos a duas secretarias municipais. A política de agricultura urbana e periurbana sustentável foi debatida aqui na Casa Legislativa no dia 16 de outubro. A implantação de hortas comunitárias, o aproveitamento de resíduos orgânicos e a discussão sobre segurança alimentar e nutricional a grupos específicos foram alguns dos temas abordados no evento. No dia 23 de outubro, a Câmara promove audiência pública para debater alteração em lei complementar que visa ampliar os bens públicos que são contemplados com a contribuição de iluminação pública. O evento acontece às 6 da tarde, aqui no plenário da Casa Legislativa. Já no dia 21 de outubro, às 2 da tarde, a Câmara promove audiência pública para que a população se manifeste a respeito do projeto de lei que obriga os estabelecimentos com mais de mil metros a oferecerem cadeiras de roda com cesto a pessoas com dificuldade de locomoção. Siga acompanhando as atividades da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.